O que é que está rolando? Tem alguém aí? Mais, mais, que frio. Como foi que eu cheguei aqui? Meu Deus, que gelo. Merda. Meu corpo. Você é tão burro. Evelyn, como você está aqui? Você está morto. Morto? Então, a Miranda, ela, não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado. Não foi a Miranda. Você estava morto o tempo todo. Que conversa é essa? Eu ainda... Viu? A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Lembra? Três anos atrás... Na casa dos Baker. Você foi assassinado pelo Jack. Você morreu há anos atrás. Não era nem para você estar andando por aí. Para de zoar comigo. Você não devia estar andando. Vai te fuder! Eu, eu, estou a o que, então? Eu, 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 fiz aquilo tudo. Eu, eu, fiz aquilo. Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de mopo! Você nunca mais vai ver sua família! Família? Família? Não! Rose! Eu tenho que salvar a minha filha! Você já está morto! Morto! Eu... Eu ful... Salva... Rose! Até que enfim acordou! Onde é que eu estou? Na minha carruagem, Guitano! Você está batendo um pesadelo! Duke? Sua batalha com Heisenberg foi um espetáculo! E pensar que Miranda ia dar as caras! Quanto tempo eu passei apagado! Já está quase amanhecendo! Duke, eu preciso de um favor! Me leva até Miranda! Eu imaginei, já estamos a caminho! Vamos chegar já já! Valeu! Mas Ethan, tenho certeza disso? Seu corpo está... bom... desmanchando! Que besteira eu perguntar! Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso! Chegamos! Te devo uma! Senhor Winters... Infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo! Está preparado? Estou... Estou... Não tem outro jeito! Eu preciso olhar! O Emporio do Duke tem tudo para sua batalha decisiva! Percebi que estava de olho nisso... Hum... Amate Victoria Curum! Hum... Sua jornada está próxima do fim! Que tal encerrar com uma bela gastança? Hum... Ahá! Ahá! Essa modificação pode ser feita num instante! Por favor, cuide-se! Valeu... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso avançar. Ah, minha filha linda. Venha cá. Eva. É você? Ah, como senti saudade. O que? Meu poder está indo embora. Rose! Miranda! Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega, Rose! Me entrega, Rose! Já! Seus desejos se concretizarão. Rose é minha! Você cumpriu o seu propósito, senhor Winters. Você se livrou de meus faltos filhos e despertou o mega misseto glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. Então pode morrer em paz. Não vou deixar você fugir. Aqui, vou ver! Não há nada! Acabaram eles. Não resisto. Você entende que a gente não vai ter uma filha, não? Como pode me negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? Não sua! Muita moça! Morra! 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 Sinta a fúria do deus sombrio! Agora, senhoras e senhores, acho que é hora de poder deixar tudo em minhas mãos. Pode descansar. Até parece. Porra, 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 porra. Eu vou recuperar a minha filha. Sei como é que você se sente. Sei mesmo. Mas este é o verdadeiro. Se eu combinar Rose com o Max, enfim, vou ter que manifestar minha filha. Eu espero em si. Um cego. Tudo por hoje. Fulganger! Ah, pequena Eva. Minha filha linda. Venha cá. Eva. É você. Ah, como senti saudade. Você cumpriu o seu propósito, senhor. Você se livrou de meus falsos filhos e desperdou o mega-misseto glorioso de modo admirável. Agora, não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ele será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. E para sempre. Não vou deixar você fugir. Aqui eu vou ler. Você entende que pode um pai como um filho, não? Como pode me pegar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua? Seu tempo se soltou! Morra! Nunca vi um humano sobreviver sem Rose. Tem certeza de que não é um de nós? O mega-misseto me salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário. Ah, tá. Ele só conseguiu te deixar maluca. Você não pode salvar a Rose. Você não pode salvar a Rose. Oh, grande mega-misseto. Ouça a minha prece! Agora, senhoras e senhores, acho que é hora de você deixar tudo em nós. Pode descansar. Até parece. Eu vou recuperar a minha filha! Morra! 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 Um século! Tudo por hoje! Liderável! Que vitalidade! Nojento! Por que interfere? Você não precisa mais! Estão perto da morte! Ela é minha filha! Sua maluca do cacete! Sua vida acabou! Por que resiste? Ainda está de pé? Você não vai interferir! Passa dessa polícia! Os aldeões, os quatro novos filhos, não tinham como só avisar meus anos de solidão! Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda? Você é incapaz de amar de verdade! Dane-se essa pilha dele! Eu só preciso de voos! Eu vou recuperar, amiga Pena! Morra, 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 morra! Morra, morra, morra! Eu queroautres! Eu! Eu vou te dar! Pena! 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 Minha filha, filha Eva! Rose! Shhh! 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 Tá tudo bem, Rose! Tá tudo bem! Ethan! Ethan! Vamos, Ethan! Vamos, Ethan! Acorda! Chris... Ethan, você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan, temos que ir. E aí? Não pare, Ethan. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete! A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Viva! Mia... Me desculpe. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei! Fale você mesmo. Agora vem. Não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. É... Eu te amo... Rosemary! Eita. Vamos lá. Rose? Vai, vai, decolá, já! Espera, cadê o Ethan? Vamos, a gente tem que se afastar. Não, a gente não pode ir, não sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que tá acontecendo? Cadê? O que foi isso? Miu te mandei sentar. Cadê ele? Chris, o que foi que você fez? Ele se foi! Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão, você precisa ver isso. A BSA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordem, Capitão. Busque o resto do Esquadrão. Traça uma rota pro QG da BSA à Europa. Alguém vai pagar. A BSA não me diz, apresenta e assusta. Não lembro. A BSA não me diz, apresenta. Já ouviu, apresenta. Eu esticizando... Forhenta... Praça uma rota pro frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.